Tem um cara querendo falar com você. Posso botar aqui? Claro. Tá pedindo ao avô fazer a surpresa. Vamos ver se você... Ele tá implorando pra falar alguns pôdios no ar. Peraí. Vai queimar seu filme, irmão. Ele quer queimar teu filme. Vamos ver. Alô. Tudo bom? Bebida. Não. Fala, irmão. Beleza? Tudo bem, você? Tudo jóia. Você tá ao vivo com esse gordo? Eu? Ah, não, porque eu tava numa live no Instagram e começaram a me falar assim aquele merda do Alê Oliveira está falando mal de você no Ticaracatica. Eu falei, mentira. Ele não tem uma hora de fazer um negócio desse. Quem é? Eu liguei pra confirmar. Quem é? Quem é? Caralho, tá fácil. Ele não tá reconhecendo a voz. Eu tô fazendo suspense. Ele não tá reconhecendo a voz? Ah, é o cara... É o esburacado. Eu salvei você. A única pessoa do mundo que salvou você de pegar a faxineira da porra do pagode porque você tava tão bêbado que tava em cima dela. Caraca, peraí. Peraí. Ele vai ouvir. Fala. Fala, esburacado. Tá ouvindo? É. A única pessoa que salvou você de pegar a faxineira do pagode porque você tava tão bêbado que você tava indo atrás da menina que tava limpando. Irmão, eu tava precisando de uma diarista. O esburacado. Mas não tava falando mal dele, pô? Tava falando bem. Tava falando bem, pô. Não, eu não sei. Mas falaram pra mim na live. Eu não tava vendo. Me falaram na live. O Alê tá falando mal de você. Eu mandei mensagem pro Carioca na hora. Falei, me bota nessa porra que eu vou xingar esse porra. Não, a pele dele. A pele de quem? Do Rica. Mas ele parece que não toma muito banho com aquele boné dele. Caralho, gente. O meu rosto é a bunda de um querubim. Entendeu? Tá vendo? É a bunda do André Sanches. É a bunda do André Sanches. Tá meio fruto, deve ser. Bruta choquito, velho. Pegue logo pra picar ali só com a atadura e tornozeleira. Que pariu, eu mereço, viu? Sério que eu mereço. E a gente tava relatando que você saiu de tudo que você começou. Até do teu programa de entrevista. Ficou entrevistado lá e você foi embora. É, eu largo tudo, cara. Largo tudo. Vai lá. Eu vou fazendo as coisas e vou largando. Você tá em Orlando? Tô, tô. Largou o Brasil. Largou. Ele é diferente. Ele é diferente. Largou a família. Largou a família. Ô, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Parabéns. Eu acompanho todas as suas lives, viu? Você é um cara espetacular. Obrigado, cara. Que é vindo de você, então, que é meu ídolo. Você sabe que... Cara, você tem uma visão do que o jornalismo tradicional faz e o que as pessoas precisam ver. É só você consegue ter essa clara evidência. Você consegue tornar uma água turva e cristalina. Parabéns. O Alê acha a mesma coisa, Rica. Essa vez aí, eu sei que tem dois caras que eu admiro muito e também o Alê Oliveira. Então, eu quero mandar uma... Ó, então, é canal do Rica Perrone, né? No YouTube. Fala por qualquer rede social que o nego me acha. E quando acabar a rodada, gente, o melhor lugar pra você assistir uma resenha pós-jogo é com o Rica Perrone. Verdade. Próximo jogo do Botafogo, o Carioca vai estar comigo online. É domingo, né? Domingo contra o Bahia, né? É tudo nóis. Vem aí, hein? O cu tá na mão, só isso. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Eu já passei por isso. Tá bom. Parabéns pelo São Paulo, hein? Você não acreditou, né? Você não acreditou, né? Mas agora eu tô achando que vai. Agora, agora... Ganha a Copa do Brasil? Vai quebrar o cabaço ou não? Não, a hora que eu acho que vai é a hora que eu me ferro, entendeu? Enquanto eu tô desconfiando, tá ganhando. Na hora que eu falo, porra, agora eu peguei confiança. Me foda. É impressionante. Eu não quero... Eu não sei o que eu tô sentindo pelo Botafogo, Ricard. Eu não sei. De verdade. Eu só tô indo. Eu só tô indo. Vocês vão ganhar, cara. Vocês vão ganhar. O Ale Oliveira já falou que vai dar o Botafogo. Mas você demorou pra dizer isso na tua live, tá? Não, cara. Olha só, o Ale Oliveira não vai assumir publicamente, mas eu tenho um print dele falando aqui que o Corinthians vai ser rebaixado, que o Santos vai ser rebaixado, que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, dizendo ele que em fevereiro. Você disse isso? Não, só do Santos. Valeu, Ricard. Um beijo pra você. Valeu, irmão. Bom descanso aí, Orlando. Valeu, rapaziada. Beijão, beijão. Beijão, tchau. Ricard. Então, quer dizer, peraí, o Corinthians cai, o Santos cai, e o Botafogo não vai ser campeão. Não, não falei. Eu acho que eu não falei isso, mas eu confio mais no Rica falando o que eu falei do que em mim. Imagina. O Rica, pra mim, ele é o melhor jornalista de futebol. A independência, eu acho que também ajuda muito, né? O cara ser independente... Mas não é só a independência. Pra mim, é a forma como ele tem uma racionalidade de enxergar a coisa. É. Ele faz muito bastidor também, né, cara? Não, mas eu não vejo... Olha que engraçado. Uma coisa que eu amava no Rio de Janeiro e não gostava, e eu quero saber como é que é em Minas Gerais. No Rio, o futebol sempre foi tratado como um espetáculo. Olha o Mengão, olha o fogão, maraca lotado, música, o caralho. Aquilo é tratado como um show. Festa, é festa. Festa. Festa do povo. Celebrar o futebol, não sei o que. Festa do povo, é. Chega em São Paulo, os caras são ranzinhos, a pá, caralho. É muito mais. E o jogo tá rolando, é, mas o presidente, o diretor do conselho, porra, cara, você quer ouvir a análise do jogo, do jogador ruim, desse lateral, que tem que melhorar. Não, os caras só falam mal. Diretoria, planejamento. Aí negou, a torcida de São Paulo não pode vir dois no estádio. Isso é a maior vergonha. O torcedor vai toda hora na concentração, porque a imprensa estimula isso, na minha opinião. A galera da resenha só põe pilha nisso. Aí, você vai bater uma peladinha aqui, os caras entram na tua canela, dando um carrinho, e falam, que isso, cara, futebol no Rio é peladinha. Aqui não, os caras entram voando. Aqui a Jó é seríssima. Porra! E Minas Gerais? Como é que é a crônica esportiva lá? Ali tem uma questão, né, que eu não tinha vivido, porque eu nunca tinha trabalhado regionalmente, né, que é, assim, basicamente, só fala dos times mineiros. É um pouco menos do América, né, mas só fala de Minas, assim, não tem nem, tem nem muito espaço pra outra coisa. É raro. Cruzeiro Atlético? É. Cruzeiro Atlético. Então, oi...